E agora a gente recebe uma visita sensacional aqui. Ô, 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 capitão Stallone, o que foi? Olha, mulherada inteira lá na porta da TV, tá fazendo arruaça. Nossa, tive que acionar o Dan lá na rádio. Daqui a pouquinho, BH Trans vai arrumar um encrenque pra gente na entrada aqui na rádio. A xerife tá chegando aí, a xerife tá chegando aí. Xerife, traz aqui os meninos. Ô, meu Deus, Alvaro! Xerife, que bênção, hein? Maravilha, e aí, Cláudio Lá? E aí, vai, ó, certinho? Maravilha? Bom demais. Ô, 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 vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, a gente pima, vem pra cá, vem pra cá, a gente pima. Vem cá. Traga, traga aqui o CD dos meninos, mostre o CD, o DVD dos meninos. É com piscuila que a gente mostra. Olha só, a dupla, é, a dupla Cláudio Lá e Rafael, tá fazendo uma visita sensacional aqui na Nativa e não poderia deixar de pintar aqui no nosso Brasil, gente. A gente tem toda sexta-feira o barfão. A gente traz aqui duplas sertanejas, que a gente conversa aqui com essas duplas. Mesmo não sendo o dia do barfão, a ave, com vocês, atração nacional, os caras têm que pintar aqui e conversar um pouquinho com a gente. Desde já a gente agradece. Que sucesso, cara! Coisa boa, né? A gente tem trabalhado bastante com todo o Brasil e, agora, nos últimos dias, temos feito uma turnê no Paraná e no estado de São Paulo, viajando por todas as rádios e TVs dessa região. E, agora, voltamos pra Minas Gerais pra fazer show e vir aqui no Brasil, gente. Ó, eu sou lá do Espírito Santo e já conheci vocês, porque eu faço rádio há 20 anos e conhecia já o trabalho de vocês. Já há cerca de um ano e meio já vocês estão tocando lá no estado. E aqui nem se fala! Ainda mais agora com a Nativa! Vamos cantar um pouquinho agora, é? Simbora! Vamos cantar então a nossa primeira música de trabalho, que a gente trabalhou ela durante o ano de 2011. Se eu me entregar, só assim. Vamos lá! A nossa canção! É a nossa canção! Segura assim, ó! Não quero mais ficar pensando em você Eu tenho muito medo, medo de sofrer Você me olhar no meio do que eu faço mal Tô viajando a hora em sua fotografia A noite tá passando, amanhecendo o dia Por isso, tô dizendo, isso não vai rolar Quebra! Se você me entregar, meu parceiro, meu parceiro, meu parceiro Se você me entregar, meu parceiro, meu parceiro, meu parceiro Você nem imagina Já comecei a te escrever e meus versos e rimas Por isso, eu tô caindo fora antes de apaixonar Olha assim, ó! Se eu me entregar, eu vou chorar depois Há muito tempo eu não me aperto ao amor O envolvimento tem com tempo e o tempo pode machucar Se eu me entregar, eu vou morrer de amor Eu me imagino te perdendo amanhã ou depois Sei muito bem o quanto dói o amor forte Acabar é melhor pra nós dois Sou o Brasil gente Que eu me entregar, meu parceiro, meu parceiro, meu parceiro A cidade de Patos de Minas, Nova Paranaíba E pra gente é sempre um prazer Vocês tão morando é no avião, né? Fazer um show pra cima e pra baixo, né? Com certeza, graças a Deus, Deus tem abençoado bastante a nossa carreira Tem abençoado que bastante shows, bastante agenda Agenda, graças a Deus, tá lotada Tem que trabalhar muito, que não é só fazer mais nada É, se você levar mais pra capinar quintal, já era E hoje é no Alambique, né? Hoje no Alambique, na Cachaçaria Alambique Pela terceira vez, né? Pela terceira vez A partir das 23 horas Agora vamos dar prêmio pro nosso telespectador? Olha só, a telespectadora Fátima tá na linha com a gente E vai ter que cantar um pouquinho, um trechinho da música Pra faturar o par de ingressos Ô, Fátima! Fátima! Ô, mulher! Fátima! Fatinha? Ô, Fátima! Mentira, brincadeira Ô, Fátima! Olha você! Enquanto a Fátima não vem? Caiu a linha, vamos tentar novamente com a Fátima? A Fátima vai ser nossa contemplada Eu queria fazer uma pergunta Claro, pode fazer Esse cabelo seu faz sucesso Rapaz! Conta a história, vai aqui Isso é legal, o pessoal curte isso pra caramba Isso tá na moda Porque eu sou muito fora de moda Carequinha, esse negócio fica parecendo cantor de samba, né? Uma característica mesmo, assim E a história desse cabelo é a seguinte Eu gasto 3 horas pra tomar banho e 5 minutos É, 5 minutos pra tomar banho e 3 horas pra morar Eu sabia que a pessoa tava errado Mas é um produto especial Então, como é que você faz aí, já gastou um monte de dinheiro nesse cabelo Mas no trem mehora tem uns dias Depois no trem trapaz Ele parece um escovo, é legal Ele gasta mais dinheiro Parece um estovão, né? Mais dinheiro do cabelo do que qualquer outra coisa E o seu cabelo tá igual do Neymar, né? Neymar, cada dia que passa, tá um cabelo diferente É, o meu eles mudam aí direto Sayonara que é Que toma conta dessa parte, né? Ela vive mudando, me aparece Sei lá o que é que ela pensa de mim Olha só, a Fátima não atendeu o telefone Então nós vamos com a Jéssica, né? Isso mesmo? Ô, Jéssica! Oi! Como vai, Jéssica? Tudo bem, você? Tudo bem? Tá na ligação Mostra aqui Tudo bem, graças a Deus Mostra aqui a dupla Cléodibá e o Rafael Ah, a dupla Você vai ter que cantar É, sai você É Ei, você vai ter que cantar um trechinho da música dos meninos Pra você faturar o par de convites Vamos lá? Vamos lá Tudo bem, vamos lá Vamos lá Abaixa a TV, respira Ah, eles não vão começar com o trechinho não Pra eu poder... Ah, dá um tom Dá um tom pra ela Dá um tom pra ela Vai lá Não quero mais ficar Não, não, não Não faz isso com a menina Só o refrão Refrão, refrão Eu tenho muito medo Medo de sofrer Você não me olha de um jeito Que eu passo mal Aê! Faturou, faturou, aprovado? Com certeza Já que é aprovado Jéssica, você ganha o par de convites Vai tá lá no Alambique hoje, tá bom amor? Tudo bem Beijo, parabéns Eu tô na band Aê, tchau Eu tô na band Aê! Tem que ter, né? Obrigado gente pela companhia Obrigado pela presença Aqui no nosso programa E mais um trechinho só pra gente encerrar Vamos lá A nossa nova música de trabalho Vou te morder Ah, eu te morder É, eu sempre te morder Então vamos lá Eu faço o chance Que legal No refrão, no refrão Se você vir me dar um beijo Eu vou Eu vou te morder Eu vou te morder Eu vou te morder Com muito amor Eu vou te dar prazer Se você vir me abraçar Eu vou Dançar com você Te fazer mexer Eu vou com você A noite toda até o amanhecer Eu vou te morder Eu vou te morder Olha lá Isso Olha lá Mostra aí Foi mal agora Foi mal Aê Pode levar embora Pode levar Leva aí Pode levar os elementos Pode levar os elementos Pode levar os elementos Obrigado gente Deus abençoe você Amém O Brasil gente Obrigado gente Um abraço Valeu Tchau Tchau gente Valeu